O filho dessa mulher perdeu uma moto, uma loja e um apartamento em jogos de azar. Ele tem 30 anos e jogava em aplicativos de celular. Passava o dia com o celular na mão. Quando vendeu os bens que tinha, passou a pegar dinheiro emprestado com agiotas para sustentar o que se tornou um vício em jogos. Ele jogou muito. A gente perdeu apartamento por causa dele, se envolveu com agiotas, a loja dele, a mercadoria que ele tinha dentro da loja dele. Tudo que ele tinha, ele vendeu. A moto dele, a primeira coisa que ele desfez foi da moto dele. A primeira coisa que ele ganhou do padrasto dele, foi a primeira coisa que ele perdeu para os agiotas por causa de jogo. Tudo por causa de jogo. Mas na era do celular, onde é possível jogar de casa, ainda existem os cassinos clandestinos. Nesta semana, a Polícia Civil apreendeu 10 máquinas caça-níqueis que ficavam no fundo de uma loja de celulares no setor Pedro Ludovico. Esse rapaz que foi preso, ele está conectado com os outros dois empresários que mexem com o ramo de celulares e pega esse dinheiro da máquina caça-níqueis e reverte para empresas, compra produtos. Então, nós temos o crime de lavagem de dinheiro, onde a pena é de 3 a 10 anos de prisão. E além da associação criminosa, quando 3 pessoas se associam para o cometimento de crimes. Na internet, não é difícil encontrar pessoas vendendo jogos que podem ser instalados nas máquinas caça-níqueis. Os valores do combo de jogos variam. Encontramos por R$ 400, R$ 700 e até R$ 900. Nosso produtor conversou com o vendedor. Para isso, ele disse que tinha alugado um bar e já tinha as máquinas. O vendedor explica como funciona a venda e a instalação desses jogos de azar. Eu mando a matriz para você, aí eu te ensino a configurar. Não tem como eu já mandar configurado. A matriz é um arquivo, como se fosse um programa. É o que você vai instalar nas suas máquinas. Aí a configuração quem faz é você. Mas aí eu ensino a configurar. Quem joga em máquina caça-níqueu paga pela rodada. Todo o valor investido fica para o dono das máquinas. Quem geralmente faz isso são idosos, que não têm tanta habilidade ou hábito de jogar pelo celular. Ocultar o dinheiro que provém de jogo de azar é considerado crime de lavagem de dinheiro. As máquinas, assim como os aplicativos para celular, são programadas para fazer o jogador ganhar e principalmente perder. Não existe nada fácil. Esse negócio, vou ganhar muito dinheiro no jogo, vou apostar isso aqui e tal. Não, não, para com isso. Vai trabalhar, vai seguir sua vida corretamente, porque o que nós recebemos de jogadores em delegacias que acabaram com seu patrimônio, que acabaram com sua vida, que destruíram sua família, são vários. No Senado, tramitam um projeto de lei que prevê a regulamentação e liberação de jogos de azar, como bingos, cassinos, apostas em corridas de cavalo e jogos do bicho, principalmente em polos turísticos. Para isso, haveria a criação de dois novos tributos. O maior problema é o vício e o endividamento dos jogadores. O governo tenta, de todas as formas, bloquear sites e aplicativos de apostas. O presidente da Comissão de Direito Digital da UAB Goiás fala sobre a recente regulamentação das apostas esportivas. Essas casas de apostas esportivas são aquelas que têm o resultado vinculado a algum evento esportivo. No entanto, aqueles jogos eletrônicos que não têm esse mesmo parâmetro também sofreram algum tipo de diretrizes e precisam seguir para que não sejam considerados ilegais. Não é crível que sites de apostas, como temos visto hoje no mercado, que se utilizam de fraudes, de golpes e subterfúgio do jogo para poder levar o prejuízo ao consumidor. Famosos influenciadores digitais grandes ou pequenos que divulgam jogos de azar estão na mira da polícia. Nós temos muitos influenciadores, por exemplo, aqui de Goiânia, que lucram com estar divulgando o Tigrinho, lucram por estar divulgando outros jogos de azar, seja através direta da plataforma, seja mentindo, falando para a pessoa que está milionária, comprando jet ski, comprando carro de luxo, tudo com o intuito de enganar essa pessoa para que ela entre naquela plataforma e jogue. E isso, muitos influenciadores podem incorrer no crime de estelionato, por induzir a pessoa em erro, causando prejuízo à mesma, crime contra a economia popular, crime contra o consumidor. Só quem tem um familiar nessa condição sabe o quanto esses jogos causam dependência e podem destruir a vida de alguém. Aí seu filho foi embora, ele tinha a chance de repensar a vida dele, de olhar para trás e falar, poxa, olha como é que está a minha vida hoje, estou aqui em outro país, fugido, minha mãe lá passando sufoco, sendo ameaçada e tudo mais. Meu filho, essa semana, ele tentou estar se batado, entendeu? Mas ele disse que está tudo bem. É porque ele está depressivo, ele não aceita morar lá, porque ele queria vir embora para cá. Ele gosta muito de Goiânia. E é isso. Mas ele não está bem, não está bem. E eu estou apavorada, simplesmente apavorada.